Oi, gente! Tô aqui de volta falando em português pra vocês, pra quem sentiu a minha falta me ouvindo falar em português. Fazer aquele maqui fala que a gente gosta, né? E fofocar. Então eu vou tentar fazer uma maquiagem rápida, gente, porque eu estou trabalhando de casa, né? Então eu tenho que trabalhar, voltar aqui. E hoje eu tenho que sair mais cedo pra pegar o meu filho pra levar no jiu-jitsu. A gente achou um jiu-jitsu aqui pra ele, perto de casa. Assim, mais ou menos perto, né? É perto, na verdade. Só o problema, assim, que o horário, né? Que no final do dia, gente, tem muito trânsito. Aqui eu tô fazendo a make, na verdade, pra gravar outros vídeos e vai ter papo com vocês. Tô bem contente com a minha pele hoje, viu? Só que eu passei, passei essa vitamina C aqui, gente, da Drunk Elefante. Eu mostrei ela pra vocês que eu recebi. E ela não tá indo bem com todos os meus outros itens de maquiagem. Às vezes eu passo ela e a maquiagem fica toda craquelada. Teve um dia que eu tive que até tirar. Aí hoje eu passei esse filtro solar também que eu recebi. É mineral, olha. Ele tem cor, mas é uma cor bem suave. Eu achei muito bom. É da Color Science. Fator de proteção 50. Aí tá um glow na minha pele, né? Vocês estão percebendo aí? Um glow. Então, gente, sabe o que eu tava querendo usar? Essa... esse negócio da Chanel aqui. Faz tempo que eu não uso, só que eu não sei se vai dar certo com esse... Com esses outros produtos que eu passei aqui, viu? É o Water Fresh Tint da Chanel. Você aplica ele com esse pincel aqui. E vamos tentar. Vamos ver o que que dá, gente. Eu acho que eu vou aplicar na minha mão aqui. Desgasta um pouco mais, usa um pouco mais de produto, né? Mas... É... Eu acho que vai ser melhor. Ai, não sei se tá funcionando. Ai, ai, ai. Porque esse produto não dá cobertura nenhuma, né? Ele só dá uma melhorada na pele, assim. Parece que não fez nada, né? Mas tudo bem. Deixa eu falar pra vocês, né? A dificuldade da gente, né? Morando num país estrangeiro. E falando a língua. Tendo que trabalhar. Tudo é inglês aqui, né? É bem diferente da Flórida. Que você pode se arrumar lá com o espanhol, o portunhol, né? Que é mais fácil de entender também. Essa aqui, na Carolina do Norte, Carolina do Sul. É tudo em inglês, tá? O que é bom, porque eu estou, né? Melhorando, praticando meu inglês. Que a língua inglesa, gente. Pra gente que, né? Não nasceu aqui. Não estudou desde o primeiro, né? Do kindergarten. É totalmente diferente, né? A gente aprende a falar, mas a gente não sabe falar 100%. Acho que você pode ter que viver aqui, sei lá, uns 30 anos. E tem que estar dedicada aí, né? Uns 20 anos, vamos dizer, né? E tem que estar bem dedicada pra aprender, né? A gramática correta, do certinho. Senão vai estudar mesmo, né? Agora, sem estudar só, né? No dia a dia, é difícil. Porque tem muita coisa gramatical que a gente... Só falando, é diferente do que eu escrevendo, né? E agora que o meu filho começou a ser alfabetizado em inglês mesmo. Que até agora ele tava indo pra escolinha. Mas era, né? Mais, assim, bem superficial que eles ensinavam, né? Se bem que ele aprendeu todas as letras, números. O números a gente ensinou ele em casa. Ele sabe, assim, contar até... Outro dia ele ficou contando até... Acho que 500, gente. Tão bonitinho. Até gravei. Falei, ai, meu Deus do céu. Queria mostrar que ele sabia contar longe. Acho que foi 300. Aí eu falei, não, filho, eu já entendi. Você sabe contar. Ai, ai, muito fofo. E aí, eu tô vendo como ele tá aprendendo as palavras. E ele pronuncia tão bonitinho, tão certinho, sabe? Então, assim, é um processo mesmo pra você aprender a língua, né? Começa lá do kindergarten, onde ele tá agora aprendendo. No som das letras, sabe? Tudo de pouquinho. Então, pra quem vem aqui como adulto, né? Mais velho que nem eu, vim. Se bem que eu estudei inglês alguns anos no Brasil. Mas eu estudava lá duas, três vezes por semana. Depois eu fui pra Austrália, fiz um curso lá também. Assim, eu estudei até razoavelmente. Eu sabia falar, né? Consegui me virar bem aqui. Quando eu vim pra cá, quase nove anos atrás. Que eu já estive morando na Austrália e tudo mais. Então, né? Isso facilitou. Mas, mesmo assim, nossa, tinha muito pra melhorar, sabe? Enquanto eu tava na Flórida, aos quatro anos, assim, não foi tão trabalhado o meu inglês. Querendo terminar com esse corretivo. Nossa, agora eu tô gostando da minha pele, ó. Parece que não dá cobertura, mas, sabe? Dá uma coisa diferente, né? Vamos, sei lá. Vamos passar um corretivo. Passar esse Born This Way, que é maravilhoso. Mas acho que é um dos mais antigos que eu tenho. E a gente vai passar um pouquinho mais, porque, né? O resto da pele não tem cobertura. Então, gente. O que eu queria falar pra vocês, na verdade, é assim. Pra gente dizer que um estrangeiro vem aqui, né? Você pode morar muitos anos aqui. E tem o inglês perfeito. É difícil. Você tem que se dedicar muito, estudar e tudo mais, sabe? Porque não é fácil. Então, e uma coisa que é bem difícil, assim, também, é saber se expressar, né? Sentimentos. Enfim. É toda uma coisa, assim, de cultura também, né? Que influencia muito na comunicação, né? Tem várias dizeres, assim, que a gente não sabe. A gente só vai aprender com o tempo. Depende da região que a gente tá também. É igual no Brasil também, né? A gente tem vários dizeres que só quem vive lá sabe. Entendeu? E mesmo assim, quem vive no sul, às vezes, não sabe. Alguns lá do norte e vice-versa, sabe? Então, é complicado, sabe? Então, assim, eu... O meu inglês, ele é o suficiente. Ele é... Eu tenho proficiência pra poder trabalhar profissionalmente, né? Senão eu não estaria trabalhando num banco, né? Um dos maiores bancos aqui dos Estados Unidos. E a comunicação lá é só em inglês. Mas, eu vou dizer pra vocês. Eu uso muito corretor pra e-mails. E mesmo assim, gente... Ai, que raiva, né? A gente... Eu olho, olho, olho e às vezes ainda sai algum errinho ou outro. Porque a gente não tá acostumado, sabe? A escrever muita coisa, né? Mas aí, quando eu percebo, eu já corrijo. Eu falo, ai, desculpa, pelo typo, né? Que eu falei assim, ah, digitei errado e tal. Desculpa. Porque a gente... Na verdade, a gente vai tá aprendendo assim por... Eu vou tá aprendendo por muitos anos, né? Hum... Tô gostando, tô gostando. Já usou o produto da Chanel. Vamos continuar usando aqui. Vamos usar esse maravilhoso bronzer aqui. Então, gente... Quando eu decidi fazer os vídeos em inglês... Eu sabia que não ia ser perfeito, né? Eu fiz um outro que eu postei lá no outro canal. Eu não gostei muito, mas postei mesmo assim. Mas dessa vez que eu sei que ia tá mais gente me assistindo, né? Que muita gente falou que ia assistir os vídeos em inglês aqui, né? Vocês que me acompanham sempre. Aí, eu fiquei ainda mais crítica comigo mesma, né? E aí... Eu quase que não postei o vídeo em inglês. Primeiro que eu fiz, eu achei horrível, gente. Eu achei muito ruim. Eu tive que editar muito, né? Porque tive muitas paradas. Teve muitos... Ah... Ah... You know, sabe? You know. And a lot of... You know. You know. Esses caguetes que eu não sei como é que fala em inglês. Se alguém souber, me fala aqui, né? Porque eu tava, inclusive, falando com o meu namorido hoje, né? Como que era caguetes em inglês. E acho que eu não soube explicar direito, porque ele também não sabia. Mas aí, coincidentemente, eu vi um post falando que o nosso primeiro vídeo nunca vai ser perfeito, né? O nosso primeiro, tudo nunca vai ser perfeito. Então, a gente tem que ir fazendo e melhorando com o tempo. O meu primeiro vídeo em português é horrível, sabe? Se alguém viu aqui o meu primeiro vídeo em português, me fala aqui. Mas, assim, né? É totalmente diferente de mim. Hoje eu tô bem mais à vontade falando com vocês aqui na câmera e tudo mais. Sim. Né? Eu pensei nisso. Eu falei, quer saber? Eu vou postar mesmo assim. Vai ter crítica. Mas, tudo bem. Não tem problema, né? Ninguém nasceu sabendo. Pra gente aperfeiçoar o inglês é muito difícil. Vou usar esse blush maravilhoso do Valentino aqui. Que é só um rosado. Só um rosado. Nossa. Ficou vermelhão aqui. Vamos tentar esfumar. Ó, melhorou, né? A gente vai melhorando, né? Vai corrigindo no processo. Vai melhorando. Acho que o segundo vídeo que eu postei, achei que ficou bem melhor já. Ainda assim, nossa. Tava... Ai, que horrível. Eu sabe? Eu falei, ai, meu Deus. Eu sou muito ruim fazendo vídeo em inglês, entendeu? Mas, né? A gente se critica, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né? É importante a gente saber que a gente tá no processo, né? De aprendizagem constante, gente. Constante todo dia, em todos os sentidos da vida. Não só no inglês, né? Ninguém sabe tudo. A gente sempre tá, né? Se aprimorando ali. Tô surpresa com o resultado. Que eu achei que não ia funcionar aqui. Os produtos que eu passei. Mas, olha, tá funcionando muito bem. Vamos passar um pozinho. Onde fica mais oleoso, né? Eu vou usar esse da Diventi aqui, que eu amo, de paixão. Então, outra coisa que eu queria falar pra vocês também, é que, com relação... Se expressar em inglês, sentimentos e tudo mais, é uma coisa complicada, sabe? Eu acho que eu sou muito mais inteligente. Eu consigo me expressar muito melhor em português. E eu me acho boba, muitas vezes, em inglês. Porque eu não sei, sabe, rebater rápido as coisas que, né? Que falam. Que eu não tenho a mesma capacidade, a mesma fluência mesmo, né? Em inglês. Então, às vezes, sei lá, eu fico pensando... Será que as pessoas acham que eu sou isso? Que eu sou, né? Meio lerda e tal. Porque, realmente, eu ia falar... Ai, se eu fosse em português, eu ia fazer tão melhor. Eu ia me expressar, eu ia responder. Eu ia dar essa resposta tão melhor. Mas como a gente, né? Tem, assim, né? Um vocabulário tão extenso como, né? Eu tenho em português. O meu vocabulário em inglês é razoável. Mas, né? O meu em português é muito melhor. Principalmente pra expressar sentimentos. Mas, enfim, é bem diferente. Então, a gente vive nessa constância, assim, sabe? De estar ali sempre... Ai, será que estão me achando que eu sou boba? Será que... Sabe? Ai, eu não soube me expressar agora, entendeu? Em inglês. Então, olha. Olha a pessoa. Vou passar, gente, uma sombra marronzinha aqui. Porque eu não me vejo mais um dia fazendo nenhum olho elaborado. Então, eu só esfumo aqui e passo um brilhinho na pálpebra. E é isso. Eu desenterrei essa paleta aqui da Too Faced, da Peach. Hum, ainda tem cheirinho, gente. Ela é bem antiga, viu? Mas ela tem essa sombra aqui, ó. Que tem um brilho maravilhoso. Que é uma coisa, olha. É tipo um champanhe, assim, sabe? É muito lindo. E, basicamente, né? Ela é uma paleta bem antiga. E, basicamente, eu não me desfaço dela por causa disso. Por causa dessa sombra aqui. Ela tem outras sombras lindas aqui, né? Várias lindas. Mas aqui, eu amo. Mas é essa. Olha. Ela é bem champanhe. Ela é mais assim, né? Tchã. Não é muito discreta, não. Tudo isso pra falar pra vocês, o seguinte. Que, né? Se você tem algum projeto pra fazer alguma coisa. Você acha que não tá bom ainda, tal. Faz do mesmo jeito. Igual o post no Instagram também. Volta e meia, eu vou lá tentar fazer um post no Instagram. E eu não acho bom. Às vezes não posto. Às vezes, quer saber? Eu posto mesmo assim. Porque é o processo. É assim mesmo. Se todos nós formos esperar pra quando o negócio sair perfeito. Vai demorar muito. Acaba nunca que sai nada, né? Então, é assim mesmo. A gente aprende fazendo, sabe? No processo aí. E é isso, sabe? Os meus vídeos em inglês, eles não estão com uma visualização tão boa quanto os em português. Mas é um risco que eu tô correndo, né? Como se eu estivesse começando o canal do zero, sabe, gente? E eu não quero que, assim, eu recebi algumas críticas, tal. Que, né, a gente entende, tal. A frustração de algumas pessoas. Mas eu também gostaria que entendesse o meu lado, sabe? Como é dificultoso, assim, né? Pra eu tá fazendo vídeo e, né? Trazendo conteúdo bom aqui pro canal. Sendo que, né? A gente financeiramente, né? Não compensa muito, entendeu? Então, né? É todo aquele negócio que eu falei. É tempo que eu tiro de ficar com meu filho. De, sabe? Ficar com o meu namorado. De fazer coisas, né? Pra casa e tudo mais. Tá muito brilhoso aqui, ó. Dar uma matificada um pouquinho. Agora eu vou botar com o pincel de blush. Vou pegar esse iluminador aqui. O rosinha. E vou passar por cima aqui, né? Porque ele ficou meio fosco com pó. Pra trazer o brilho de volta pro meu rosto, ó. Tá vendo? Amo isso aqui, gente. Isso aqui eu não achei online. Eu recebi. E eu não sei porquê. Eles não têm pra vender aqui. Esse conjunto. Mas assim, você tem outras marcas que tem. Esse tipo de iluminador, tá? Ó, que lindo. Agora sim, tá legal. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Meu filho tá tão fofinho, né? E é tão bonito a gente ver a criança acompanhar. Como ele se desenvolve. Ele descobrindo, né? O mundo e tal. Tô vivendo um momento muito gostoso com o meu filho. Ele é muito amoroso, sabe? Ele fala que ama o tempo todo. Ele... Nossa. Ele é um amorzinho, sabe? A gente tá vivendo um momento bem gostoso mesmo. E outro dia eu tava lendo um livro pra ele, gente. E a gente... Né? Como eu falei, o meu inglês não é perfeito. E tem uma palavra que eu tinha muita dificuldade. Mas ele me corrigiu. Eu lendo o livro, eu li a palavra errada. Ele fala... Mami, não. Não é isso. É isso. Agora eu não vou esquecer mais. Depois que meu filho me corrigiu. E é o meu namorado ontem à noite, gente. Foi hilário o que ele falou, sabe? Deixa eu até contar pra vocês, né? O meu filho foi o seguinte. A palavra era goggles. Que em português significa aquele... Né? Como que chama? Não sei nem a palavra em inglês nem em português, né? Mas é... Chama... É aquele... Ai... Óculos de mergulho, assim, né? Eu não lembro agora a palavra em português também, gente. Olha a cabeça da pessoa. Mas enfim, chama óculos de mergulho. Em inglês se fala goggles. E eu... Eu falei Googles. Googles. O que é Googles, né, gente? É Google. Google é o Google que a gente usa no browser ali, né? Meu filho... Mami... É goggles. Falei, ok, thank you. E é uma palavra que eu sempre tive dificuldade. E aí, a gente tem o Google que acende, apaga a luz aqui, né, gente? Aí, ontem à noite, eu queria mudar a luz ali do corredor. Que a gente tem... Tem as cores diferentes da luz, né? Então, muda... A gente consegue deixar mais claro, mais escuro, trocar de cor e tal. E a gente colocou uma luz azul e vermelha aqui no corredor. Porque o Kaléu acorda às vezes. E aí, eu não gosto de deixar uma luz muito clara. E só a luzinha assim no canto, assim também, não é o suficiente pra ele ver. Porque, né... Só pra uma segurança pra ele tem uma luzinha ali. E a gente, né, resolveu colocar essa luz lá. E aí, eu falo pro Google. É... Eu falei highway lights. Ai, meu Deus. E eu falava, falava, falava. E o Google não fazia nada. De repente, a luz mudou. E aí, eu fui lá no quarto. O Alden tava escutando, né, as coisas acontecendo. E ele mudou a luz, né, sozinho lá no telefone dele. E eu falei, você mudou a luz, né? Ele falou assim, é, eu tava aqui me divertindo, mas eu acabei mudando. Ele disse que tava fazendo isso direto, que ele achava engraçadinho. Ele achava bonitinho. E eu ficava falando highway. Gente, highway é... É onde você dirige. É a pista, né? A rua. Highway é a pista, né? Como que chama aí no Brasil, gente? E é hallway, né? O que eu queria dizer é que era no corredor das escadas. Ali, chama hallway. E eu falando highway, highway. O Google não entendia. Claro que o Google não vai entender, né? Como que vai mudar a luz na highway? Que highway que essa louca tá falando, né? Enfim, gente. A gente riu muito ontem à noite. E eu ri muito, porque eu não percebia que eu falava isso. Eu falei, pelo amor de Deus, homem. Você tá vendo que eu tô falando errado? Vai, me corrija. Ele, não, eu tava achando bonitinho. Eu falei, quem achando bonitinho? Você acha bonitinho. Outras pessoas vão me crucificar por isso. E meu filho, inclusive, né? Então, assim, uma preocupação que eu tô ainda maior agora é a gente saber falar. Eu saber falar direitinho, né? Pra ajudar ele também, né? Na alfabetização em inglês. Do rímel, eu queria falar pra vocês que acabei comprando novamente. Que eu, assim, né? Esse meu rímel aqui, ele me decepcionou um pouco. E porque, lembra que eu falei que lá no Brasil ele grudou aqui? Outro dia usei ele aqui quando tava calor também. Transferiu, sabe? O rímel aqui pra cima. Ai, é uma coisa que não suporta isso. Olhar no espelho, tá com a marca do rímel aqui. Então, né? Ainda vou usar esse rímel, mas não vou comprar novamente. E comprei esse. Que é um que eu uso faz tempo. Ele é o Thrive Cosmetics. Ele é de tubo, assim, sabe? Então, ele não é a prova d'água, mas ele não transfere com calor, assim. Só com água quente mesmo, né? Que eu tiro no banheiro que eles saem os tubinhos, assim. Então, né? Acabei comprando novamente. Maravilhoso ele. Hoje eu vou passar e já volto. Então, gente, eu voltei. Tá aqui, né? O efeito da máscara. Batom. Eu passei esse aqui da Dior, que eu, né? Tô usando só ele. É tipo um gloss que é stain, né? E que plampe o lábio um pouco. Então, amando. Acho que só isso que eu tô usando. Porque eu acho que dá um efeito tão natural, né? E falando de natural, gente. Nossa, eu amei essa maquiagem. Ela ficou muito melhor do que eu esperava. E essa sombra também. Não é linda? Ela tem um efeito molhado, assim, né? Deixa eu ver qual que é o nome dela. Eu vou ver se tem essa paleta disponível ainda. Eu deixo o link abaixo. É a Luxus, tá? O nome dessa sombra. Essa aqui, ó. Olha que lindo que ela é. Amei a maquiagem. E é isso. Essa foi a make, né? Um bate-papo rápido aqui. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou gravar um videozinho em inglês agora. E, né? Fiquem ligados aí. Curtam o vídeo. Ajudem a divulgar. Que fica muito grata, tá? Muito obrigada pelo apoio. Por todas as mensagens positivas que eu recebi. E pelas negativas também. Só uma coisa que eu queria esclarecer antes de encerrar o vídeo. É que teve algumas pessoas que comentaram que eu não tô pensando nos assinantes. Mudando a língua do canal só por causa de uma parceria. Não é por causa de uma parceria, tá, gente? Eu já perdi várias parcerias porque eu não tenho um público americano, tá? E também perdi várias parcerias brasileiras porque eu não estou no Brasil e eles não enviam pra cá, entendeu? Então, várias bloggers que conseguem, né, fazer parcerias com produtos brasileiros. Elas vão sempre pro Brasil, né? E aí entregam lá. Elas vão lá e buscam, sabe? Então, assim, pra mim, que eu tô aqui falando em português. Tendo o maior vídeo público em português. Eu não consigo fazer parceria com ninguém. Você entendeu? É muito difícil. Por isso que eu decidi mudar, mas também não foi baseado em um dia, uma marca que eu tomei essa decisão. Então, eu pensei muito. Já teve mais de um ano atrás que eu tive uma consultoria no meu canal. Onde a pessoa me sinalizou pra fazer isso mesmo se eu quisesse, né? Ter um retorno financeiro mais significativo. Então, eu deixei pra lá porque naquela época eu falei, não, não vou fazer isso, tá, tá, tal. Mas hoje tá chegando o momento, gente, onde que realmente, né? Eu quero, gostaria de evoluir mais no canal e pra mim, assim, né, acho difícil continuar no ritmo que tá. Eu acho que tem que dar uma mudada aí. Como eu falei, deu uma caída nas visualizações. Mas é, né, tô arriscando aí. Começando do zero pra engariar outros assinantes. Mas vou continuar fazendo os vídeos em português aí. Eu acho que quinta, talvez quinta, português. E domingo em inglês, o que vocês acham. Mas deixa aqui nos comentários que dia que vocês preferem o vídeo em português, tá? Então é isso. Deixa eu ir agora. Um super beijo. Fique com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!